E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e eu queria conversar no vídeo de hoje sobre o que aconteceu no meu regional de São Paulo, né? Se sim, vocês sabem que se até agora não teve um like profile, não teve nada do tipo, até quem não me acompanha no Twitter sabe que alguma coisa aconteceu. E eu não consegui gravar esse vídeo antes porque eu tava meio cansadão, meio amuado, meio contrariado. Eu não queria falar sobre, mas eu acho que até de experiências negativas pode se tirar alguma coisa de positivo. Então, vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência negativa, tentar explicar o que deu errado, o que eu aprendi, o que eu tirei de lição disso. E tomara que isso tudo seja aproveitoso pra vocês, tá bom? Não foi o meu melhor torneio, provavelmente um dos meus piores. Eu tava fora do torneio na quarta rodada, o que é decepcionante, confesso. É decepcionante porque eu tinha um deck que eu acho que ele era bem bom pra entrar pras rodadas finais do evento. E eu não tive essa oportunidade, por alguns fatores eu acho que de decisão principalmente. E desse caso aí é ainda mais engraçado porque eu consigo olhar e falar porra cara, eu decidi mal algumas coisas. Eu acho que eu quis ser muito big brain, eu quis cozinhar demais e me perdi na hora de fazer o simples. Mas eu vou falar um pouco sobre isso na hora que a gente passar sobre o deck. Desde já, eu queria agradecer a todo mundo que passou e me deu um oi no Revolução de São Paulo, queria agradecer a todo mundo que trocou uma ideia comigo, a todo mundo que sempre apoia aqui esse canal e a todos os membros do canal. Se você não é membro desse canal, saiba que você pode virar membro do canal por 3, por 8 ou por 20 reais. Você ganha acesso ao grupo do WhatsApp, você ganha acesso aos alunos mensais. É um monte de benefício bem legal a depender da sua categoria de membresia, beleza? Todos os membros são o que permitem que a gente continue gravando esse tipo de conteúdo. Porque se fosse depender de eu premiar nos eventos pra eu ganhar alguma coisa, tá foda, ultimamente tá difícil. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos os membros e bora aqui falar um pouco sobre o deck, né? Aqui tá o deck pra vocês que eu joguei, foi um Unchained padrão, tá? Já é um Unchained que eu venho trazendo desde o ICS São Paulo, muito parecido também com o que eu ganhei o OTS Championship. Não tem muita diferença, né? Vocês sabem que eu tenho algumas decisões, ao meu ver, que são mais interessantes para o Unchained, referente a, por exemplo, não usar a Engine de DDD. E, já dando um pequeno spoiler, eu acho que pra esse evento eu errei. E acho que pra esse evento eu tinha que ter usado. Mas, tudo bem. A decisão por trás de jogar a Engine de DDD é o seguinte. Eu queria ter um deck aonde eu tivesse confortável com o meu nível de jogabilidade, e eu me considero um baita jogador de Engine de DDD. Um deck forte, eu não tinha de um deck forte. E eu queria que o deck, eu queria jogar a Engine de DDD uma última vez. Majoritariamente, o motivo de eu não ter jogado de Charlaments, que era uma outra opção que eu tinha em mãos, é porque eu não acho que dá pra jogar de Engine de Pós-Agob. E o Engine de DDD é um deck que eu não topei nada. É um dos melhores decks que eu já joguei e não tive resultado nenhum com ele. Olha que merda. Eu não consegui nada, eu não arrumei nada com o Engine. Então eu falei, pô, cara, eu quero dar, tipo, um Last Dance pro Engine. E, infelizmente, esse Last Dance, ele não se pagou. Ele não deu certo. Deu tudo errado. Referente ao deck build aqui, vamos lá. Essa aqui é a primeira linha aqui, padrão. A gente diminuiu uma Sarama. Isso é algo que eu já vinha sentindo há algum tempo, de que essa segunda Sarama, ela só era boa se eu comprasse a primeira. Então é aquela dinâmica de, tipo, usar 2G Night Garnet, tá ligado? Por que você vai usar 2G Night Garnet, se você pode só usar um e não comprar? Porque quando você compra é muito ruim, é bom ter o segundo. Mas colocando o segundo, você aumenta muito as suas chances de comprar. Então, fica nessa dualidade, né? Eu tirei uma Escape também, pra colocar uma Wailing of the Unchained Souls. O que, pra mim, foi bom, tá? Eu acho que isso daqui não é o problema. Eu acho que o problema não é a falta de cartas de Unchained setáveis nesse deck. E de Hand Traps, aí eu quis ir por um deck um pouco mais orientado, né? Eu tinha, pra mim, 3 grandes vilões pra esse regional. A Mirror, o Tyr e o... E o Pearly. Também um pouquinho de dragão e tal. Mas eu sabia que os decks que eu mais precisaria ganhar pra ir bem nesse regional eram o T-Arlaments e o Unchained. Por isso que aqui, na minha decisão de main deck, foram 3 Crows e 3 Druzrums. Cartas muito orientadas pra isso. As dashes, as thrushes e a Impermanence estão padrões. Mas eu acho que esse Crows e esse Druzrums deram um problema muito grande que eu acho que eu confiei demais no Unchained. Porque muita minha teoria era Rafael, e se você pegar lá a Beneficio, se você pegar esse outro tipo de deck, eu vou ganhar no braço. Eu falei, cara, foda-se, eu vou ganhar. E tá tudo bem. E não foi o que aconteceu. Eu acho que, especialmente pra esse torneio, eu devia ter tido um pouquinho mais de pé no chão. Eu devia ter sido um pouquinho mais humilde e ido no que funciona, sabe? No que funciona pra todo mundo. Dessa vez, eu acho que era a decisão que eu deveria ter tomado. Porque, estando em um formato muito aberto, você não tem como prever o que você vai jogar contra. Não tendo como prever o que você vai jogar contra, o que te sobra é você ter a Engine mais forte possível. E isso explica, por exemplo, o Charlaments fazendo dois tops. O Kimera, que tem uma Engine muito forte também. Eu preferi piorar a minha Engine, tirando carta de Unchained, tirando a Engine de DDD, pra poder colocar Hand Trap, pra melhorar minha Match Up contra as principais ameaças do formato. E isso deu backfire. Eu perdi uma partida pra um Sky Striker. Eu vou falar um pouco mais sobre as minhas derrotas, mas eu perdi uma partida pra um Sky Striker aonde eu não joguei, mano. Eu não tinha fôlego suficiente pra passar por cima dele. E, nossa, como eu brinquei esse final de semana. Nossa, como eu brinquei. Dos meus quatro games perdidos, acho que três foram brincando. Então, esquisito, né? No Extra Deck, não tem muito o que comentar. Deck mais padrão possível. E no Side Deck, eu acho que também não tem muito o que comentar. A gente viu o Flanderese numa crescente bastante perigosa. Então, a gente colocou esse Metaverse, até por questão de Trust, por questão de Trap Track, pra ter um acesso melhor ao Zumbi World. O Barrier é nosso one-off de techzinha aqui. E esse Barrier aqui, eu confesso que ele quase saiu, tá? Porque todos os decks que tomam Barrier e perdem estão com Crossout. Então, fica meio complicado você querer usar a Barrier. Fica meio paradoxal você usar essa Barrier, sabe? É engraçado. Alguns alvos one-offs de Trust e o XYZ em Core, que a teoria era muito boa. Eu acho que o maior problema por trás desse deck é o fato de que eu tentei direcionar ele demais pra algumas matchups e direcionar ele demais pra algumas matchups automaticamente significou que meu deck tava muito pior do que o resto em coisas que ele não poderia estar pior. Entende? O One-Chained ele não pode estar pior do que os outros decks em pressão em Gine. Especialmente quando os outros decks agora estão com hand traps melhores. Eu acho que fazia sentido jogar com um deck mais assim focado quando a gente não tinha todo mundo com crowdman. Quando a gente não tinha todo mundo sabendo aonde interagir com o One-Chained. Coisas assim, tá ligado? É essa que é a minha maior neurose. Hoje o One-Chained ele tá tão num alvo e um alvo que é merecido é verdade mas também é não intencional porque o Crow ele pega tudo muito bem o Crow tá bem forte nesse formato. E aí o One-Chained toma esse tipo de coisa e tomando esse tipo de coisa você precisa ainda mais de mais cartas de Gine de cartas que colocam mais pressão na mesa que é o caso do Dark Contra With The Gate não foi correto da minha parte eu tentar direcionar tanto assim o deck eu acho que eu devia ter provavelmente tirado esses Druid pro side deck cortado um Crow colocado e jogado com a Engine de Gate normal ter sido mais relaxado em relação a isso acho que foi esse foi o meu principal erro decisório tá ligado? foi um erro de decisão total e foda em relação ao torneio em si minha thread do regional primeira rodada eu peguei um Labrif e eu brinquei e passei dois jogos no game 1 minha mão foi Trust, Talents Charvara, Crow e acho que foi a Ashe a última carta bem inutilzona tipo a Ashe Druid alguma coisa bem inútil aí eu falei porra, que merda eu ainda consegui jogar porque era um cara que eu sabia que jogava de Labrif né então eu passei com Rage Trap e o meu plano era o Rage dar alvo no Labrif dele pra fazer Yama buscar Charvara Charvara estourar Yama dar escape no Charvara e na Yama no Charvara e numa carta do cara esse Charvara acerta uma Chamber esse Yama renasce alguma coisa e vamos pra cima o problema é que na hora que eu fui dar esse Charvara na Yama eu cometi um erro de decisão porque essa Yama ela poderia ter pego o Charvara do cemitério eu escolhi pegar o Charvara do deck e aí quando eu dei o Charvara da minha mão pra destruir a Yama eu tomei um Khaled no Charvara que tava no cemitério e isso me arrebentou tá ligado isso completamente me tirou do jogo naquela situação e aí no game 2 eu comecei de novo e eu brinquei eu travei mano literalmente eu brinquei foi tipo dois Druid um Magna um Talent que eu precisei deixar e um nossa e a última carta acho que foi um Rino a última carta é foi um Rino a última carta então eu falei cara que merda mano tipo absolutamente nada que eu pudesse fazer sacou então eu abri 0-1 na segunda rodada eu peguei um Labrif e na terceira eu peguei um Trap Tricks foram dois 2x0 bem tranquilos o deck jogou suave na quarta rodada eu caí contra um Sky Striker e ele me mandou começar no que ele me mandou começar eu imaginei putz é um Sky Striker mano beleza vamos lá é e eu fiz campo eu fiz campo com Impermanence mas aí eu tomei ele quebrou meu campo e ele quebrou meu campo com o Link Cage fugindo das minhas cartas eu setei um Truss a mais pra tentar fugir de uma possível Afterburner Cosmic Ciclone ou a Jamie Waves e ele me deu Afterburner ele não me deu Afterburners porque ele tinha Link Cage pra fugir da Impermanence então ele quebrou meu campo só que ele passou com um campo bem fraco só que eu não tinha pressão o suficiente pra voltar e ganhar esse jogo e no Game 2 eu brinquei mano no Game 2 eu tomei tipo uma Hand Trap e perdi o jogo foi tipo muito assim sabe foram jogos onde claramente mano eu tava muito pra trás desde a hora que eu sentei na mesa é pode se questionar ali mano que eu errei na hora do do Charvara contra o Labriff e eu acho que eu errei em algumas linhas de decisão contra o Sky Striker e tá tudo bem não tem muita neura nisso não foram erros mesmo e não quero procurar muita desculpa sabe eu acho que eu precisava ter sido mais respeitoso até mesmo nas mesmas escolhas de Take Card porque cara eu só peguei deck de controle foram dois Labriffes um Trap Tricks e um Sky Striker e eu tava completamente descoberto pra esse tipo de matchup tipo literalmente não tinha muito aonde no meu deck eu estar preparado pra Sky Striker sabe e aí eu acho que foi um erro meu de decisão porque tinha muito Labriff muito Rescue Ace também esses tipos de decks que mesmo que eu tivesse pego Unchained Tear que era um My Tips que eu acho que dava pra ganhar tranquilo ao longo do torneio esses caras iam me enfrentar e eles estavam preparados pra jogar contra mim e eu não tava preparado pra jogar contra eles então pra mim isso ia ser tenebroso ia ser muito ruim e não foi de tudo mal também porque eu dropei do torneio na quarta rodada 2x2 já sabia que eu não pegava mais playmatch nem deck box falei cara quer saber eu não vou correr por pontos esse ano eu vou jogar um side eventzinho de Edson e tá tudo bem fui jogar o side eventzinho de Edson pra mostrar minha lista pra vocês aqui foi um torneio bem legal tá desde já um salve pra todo mundo eu joguei com um Vayu foram três Vayus três Sirocus dois Armagedons dois Archegraffers um Rota dois Rumsters três Rikos um Charge e uma Lina pra buscar um Charge pra mim esse deck aqui ele é um Rikos Control tá esse deck aqui ele tem a matchup muito boa contra os decks de tomates da vida sabe tem vários tipos de tomate tomate pra quem não sabe o que é o chão de tomate é um monstro que quando ele é destruído ele invoca outro do deck e esse formato ele é cheio desse tipo de deck então esse deck aqui baseado nesse Rikos Control ele fica muito bom contra os decks de tomate aí foi um Card Trooper um Gale um Plague um Gardna dois Kaios um Dead um Spirit Reaper bom card tá Aluri MST Heavy esse Brank Control foi uma bosta eu quero dessa carta dois Oppression dois Bottles um Torrential um Judgment um Mirror 3D Prison e aí esse foi o meu main deck em relação ao meu extra deck dois Arme de Wings dois Armor Master um Silver Wing um Armor Army um Catastor um Brio um Goyo um Light Sworn um Black Rose Stardust o Huller o Polossal Dark End fiz muito essa carta e o Quimera Fortress e aí sai de dois Crows dois Sassu Dyna dois Rayo um Cyber Dragon um terceiro isso aqui foi muito bom gosto muito desse Hamster especialmente em matchups de decks que usam muitos tipos de tomates né que é o caso do Fada por exemplo eu acho que o Raikou tem tanto valor que você passa a querer usar o máximo possível por isso você sai daí a mais Hamster aí um Kaiko um Burial esse Burial ele é muito legal contra o contra o deck de Cook Draw Synchron porque ele vai fazer aqueles seis lá que se remove e você tem esse Burial como um Out ao mesmo tempo que esse Burial pode voltar pro seu Grave uns Necrogard pode voltar pro seu Grave uns Vayus propriamente dois Lights um Compulsori um Dust Tornado eram dois aí eu tirei um de última hora pra colocar um Trap Dust Shoot que o Judeu me emprestou eu queria agradecer inclusive porque um fato muito engraçado é que quando eu fui pro Japão eu comprei várias cartas de Edson em raridades muito fodas pra jogar e aí eu tava jogando com o meu deck aqui e a galera do torneio não me deixou jogar com as cartas em japonês mesmo sendo cartas tipo óbvias e que eu poderia oferecer tradução e tudo bem aí eu precisei achar umas cartas emprestadas então eu agradeço muito ao Thierry que joga bastante Edson ao Samuel que me emprestou uma Judgment e ao Judeu que me emprestou esse Trap Dust Shoot eu coloquei esse Dust Shoot aqui e a ideia de colocar ele de side é porque ele é melhor contra alguns decks existem alguns tipos de deck que não jogam com a que não jogam com a mesa jogam com a mão e é o caso do Quick Draw Synchron por exemplo e nesses decks é bom ter o Dust Shoot mas não dá pra mendekar esse tipo de carta porque tem muito deck que simplesmente seta o mundo de carta tá ligado? tipo sei lá o próprio Vail Turbo por exemplo contra o Vail Turbo eu não coloco o Dust Shoot começando porque eu acho que o cara ele guarda recursos ele usa a mesa mais do que a mão então depende do tipo de deck que você tá enfrentando e o meu report contra os decks foi primeira rodada eu caí contra um Quick Draw foi um 2x0 foi um 2x0 verdade eu lembro que eu preciso fazer uma jogada pra matar ele e aí eu na hora que eu fui matar ele ele tinha Gorse aí eu tomei um Black Rose na volta mas eu tomei um Black Rose com um Torrent só um Torrential na mão aí ele fez o Synchro 6 baniu eu tentei o Torrential ele voltou o Synchro 6 eu falei cara eu não vou dar esse Torrential ele falou mano eu vou te matar normal do Dibble Dragon efeito eu tô Renchro legal segunda rodada foi um Light Sworn esse Light Sworn é um cara que joga bem Edson eu Toninho me falaram que ele joga bem só que o Light Sworn tem esse problema que ele é um deck que ele é 880 ou é o dia dele ou você e você é completamente estourado ou o cara não faz nada e no Game 1 e no Game 3 ele não fez absolutamente nada apesar no Game 2 e no Game 2 cara tava muito tranquilo também no Game 2 aconteceu que eu morri mano eu tava com esse espelho de luz aqui e eu vou confessar pra vocês esse espelho de luz aqui ele foi meio ruim pra mim porque eu jogo muito baseado no Raiko tá ligado aí esse espelho de luz aqui mano eu não sabia usar ele direito então eu tava cheio de hamster cheio de cartas assim Laila no deck ainda coisas que eu não tinha me tocado que eu precisava tirar essa matchup então por mais que eu tivesse o espelho de luz ele ainda me matou ele me matou de forma normal batendo nos bichos eu tava sem bicho pra me defender e ele colocando mais e mais bicho grande na mesa e eu morrendo sabe mas aí o Game 1 e o Game 3 eu ganhei terceira rodada eu peguei um Fada eu acho o Fada uma matchup muito fácil pro Vayu especialmente quando você sabe que é um Fada e você não sai tipo destruindo todas as cartas dele tá ligado tipo por batalha batendo nos bichos deles é uma matchup onde o Raiko tem muito valor o Raiko é muito forte nessa matchup então GGWP e eu tava 3-0 eram 5 rodadas era só suíço e quem ganhasse o campeonato ia levar o play match do Dark Army de Dragon do Dark não do Light and Darkness Dragon que é um play match pra quem não sabe esse play match ele é muito caro nossa ele é muito ele é uns 500 contos então pô um side event com 500 contos legal eu tava 3-0 já nesse ponto do campeonato tinham 3 pessoas 3-0 só e eu tava na mesa 1 eu tava jogando nas mesas altas o tempo todo aí eu caí contra o Eden que foi inclusive quem ganhou o evento jogando de Dragão Controle o Dragão Controle é um deck muito baseado na Future Fusion tá ligado e eu tomei Future Fusion Game 1 e eu tomei Gold Sark pra Future Fusion Game 2 o que eu acho que foi um problema do meu deck que eu não tava muito preparado pra Future Fusion eu acho que eu precisava de mais Dust Shoot no meu deck mas, perdão mais Dust Tornado no meu deck pra resolver um pouquinho desse tipo de matchup aí eu tomei 2 e mano fui arrebentado pareceu profissional contra uma 2 engraçado ele tem um canal de Edson inclusive eles fazem um conteúdo de Edson bem legal aqui no Brasil então eu vou se eu não lembrar de colocar na descrição me lembrem que eu coloco na descrição se alguém quiser acompanhar conteúdo em português de Edson eles produzem bastante lá tá bom e aí na última rodada eu joguei contra o Thierry nessa altura o Thierry ele já tava x2 eu tava x1 e a premiação era o play match pro campeão e crédito na loja na Epic pra quem ficasse x1 então é Game 1 eu falei mano chegou no ponto do Game 1 que eu tava muito pra trás mas eu conseguia dar um push no Thierry falei mano eu falei Thierry eu vou te matar tu tem um gore Zomber ou Fader mostra aí que eu desisto ele mostrou eu desisti Game 2 eu achei que eu ia perder mas eu ganhei e no Game 3 a gente chegou muito perto do tempo então eu e ele fizemos jogadas muito esquisitas mano a gente teve turnos inteiros de Edson de vai passa vai 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 porque pra quem não sabe nesse torneio o que foi rolado não era a regra antiga do tempo a regra antiga do tempo era 0 1 2 3 4 5 era 2 ou 3 turnos pra casa não lembro faz tempo que mudou a regra e nesse torneio não era tipo acabou o tempo é fim da fase que é a regra atual mas que não era a regra dessa época aqui então eu e o Thierry a gente correu pra caralho e nessa daí eu ganhei na vida eu ganhei por muito pouco porque tipo ele fez uma jogada lá ele tentou me matar e aí ele descartou um Gorz pra tentar me matar ele precisou descartar um Gorz pra tentar me matar só que eu tinha Deprision aí ele passou com o campo vazio e eu consegui encaixar um dano ali que foi o suficiente pra selar o jogo foi mais ou menos isso foi assim que aconteceu o meu campeonato foi legal foi divertido eu ganhei tipo 80 reais em crédito na Epic então não tenho muito o que reclamar eu queria ter ido melhor no evento tipo sendo bem sincero com vocês eu sou competitivo muito competitivo eu odeio ir mal por isso que esse vídeo aqui demorou pra sair porque eu tava meio puto e eu não gosto de perder não tenho que gostar de perder eu tenho que ter raiva de perder eu sempre falo isso tem que ter raiva de perder e é usar essa raiva de motivação pra melhorar nos próximos eventos é usar essa raiva de motivação pra melhorar e ir melhor eu vou dar uma paradinha com os campeonatos agora então infelizmente vocês quando esse vídeo sair vocês já vão saber mas eu não fui pro regional de BH e nem pro regional do Rio de Janeiro não vou jogar o ISS da Bolívia o próximo ISS que eu estou comprado é o ISS da Costa Rica mas é muito mais pra eu tirar férias com todo mundo do que eu realmente jogar o ISS em si o ISS é só uma desculpa então é isso o conteúdo aqui segue normal mas eu quero me dar a oportunidade de ser mais inventivo nos conteúdos que eu quero trazer então muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui dá like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos vamos aos 10k muito obrigado valeu valeu valeu